1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Disquente ouvir, disquente ouvir, disquente ouvir É desse jeito que eu sou, é o que tem, é o que quer, é o que sei, é o que faço O estilo de vida liberta minha mente Disquente ouvir, disquente ouvir, disquente ouvir É do jeito que eu sou, é o que tem, é o que sei, é o que quer, é o que faço Tamarim vivendo a vida, seguindo meu estilo, protegendo a minha família Skate é minha cara, música é minha vida Me deu tudo que eu tenho e o que eu tenho tem valor Pode crer que o bom malandro também foi meu professor E eu não sou otário, eu aprendi a lição A sintonia faz o sangue, o sangue faz o irmão Vem comigo então, não liga pra mim não Nós somos tudo maloqueiro, eles são tudo cuzão Eu sou do tempo, do skate, do nevão, mané, glória Quem não conhece o passado, não tá ligado na história Tem skate no sangue, tem skate na memória E são um estilo de vida que liberta a minha mente Completamente louco, mas um louco consciente Mas sempre tem dinheiro, meu dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro Desquente eu vim, desquente eu vou, é desse jeito que eu sou É o que tem, é o que quero, é o que sei, é o que faço Desquente eu vim, desquente eu vou Desquente eu vim, desquente eu vou Desse jeito é assim que eu sou, é o que quero, é o que sei, é o que gosto, é o que faço Meu nome é Choral, eu sou linha de frente Mas esqueço do mundo quando o ano desquente De vez em quando eu vou pro baile, que é pra sola gastar Eu trabalho pra caralho, mas nasci pra vadiar Porque é bem assim que eu sou, maloqueiro que virou Seu castelo de areia, o vento levou Muitos sabem quem eu sou, mas poucos me conhecem Uma mulher que eu já catei, pode ter que não me esquece Descer na vida não é fácil, num mundo decadente Um milhão de recalcado pra puxar o seu tapete Mas do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou É como vivo, como ando, como peço, como sou Esquente ouvindo, esquente eu vou Esquente ouvindo, esquente eu vou É do jeito que eu sou Esquente ouvindo, esquente eu vou Esquente ouvindo, esquente eu vou Tamo aí vivendo a vida Seguindo meu instinto, protegendo a minha família Esquente é minha cara, a música é minha vida Me deu tudo que eu tenho, que eu tenho, tem valor Pode crer que o bom malandro também foi meu professor Eu não sou otário, eu aprendi a lição A sintonia faz o sangue, o sangue faz o irmão Vem comigo então, não liga pra ele não Nós somos tudo maloqueiros, eles são tudo cuzão Eu sou do tempo de skate, não nem vamo nem glória Quem não conhece o passado, não tá ligado na história Tem skate no sangue, tem skate na memória Aí, diz pra mim Você quer minha amizade? Tem que provar pra mim Quem é você de verdade? Se vamos juntos até o fim Porque eu não quero do meu lado alguém que não confia em mim Porque eu não quero do meu lado alguém que não confia em mim Porque eu não quero do meu lado alguém que não confia em mim Você tem minha amizade? Tem que provar pra mim Quem é você de verdade? Quem é você de verdade? Se vamos juntos até o fim Porque eu não quero do meu lado alguém que não confia em mim Porque eu não quero do meu lado alguém que não confia em mim Skate, ouvido, skate, eu vou Skate, ouvido, skate, eu vou Skate, ouvido, skate, eu vou É do jeito que eu sou Skate, ouvido, skate, eu vou Skate, ouvido, skate, eu vou Days of Old School Furio, Chiba Quero ouvir Galebral, Santos Esquente eu vou Galebral, Santos